Tudo, ó Cristo, a Ti Entrego tudo Sim, por Ti darei Resoluto, mas submisso Sempre, sempre seguirei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus bendito Tudo deixarei Tudo, ó Cristo, a Ti Entrego Corpo e alma Eis aqui Este mundo mal Renego, ó Jesus Me aceita a mim Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus bendito Tudo, ó Cristo, a Ti Entrego, ó Cristo, a Ti Tua vontade Com os anjos Lá no céu Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, ó Cristo, a Ti Entrego, ó Cristo, a Ti Eu sinto O Teu amor Transformar A minha vida E meu coração Senhor, Senhor Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo, ó Cristo, a Ti Tudo, ó Cristo, a Ti Entrego, ó Que gozo, meu Senhor Paz, ó州, a Ti Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei